Os preços dos materiais subiram, isso é fato, a gente não tem o que negar, né? E eles subiram muito. Como é que era a divisão, né, dessa proporção? 50% ia pro material, 50% é mão de obra. Os empreiteiros fechavam mil reais a mão de obra e o material, eles falavam pro cliente, ó, você vai gastar mais uns mils. E aí ficava até aquele negócio empírico, né? Caralho, vou gastar mil, mas no final de vez o cara gastava mil e duzentos, mil e trezentos, mil e quinhentos, né? A gente sabe que o material, quando a gente fala do tradicional, então, nossa, as perdas são altíssimas. A gente trabalha, às vezes, com 30% de perda, né? Vem cá, quantas vezes você escutou falar que uma obra parou porque faltou dinheiro pra finalizar ela? O cliente estava achando que ia gastar X e gastou Y, gastou muito mais do que esperava. E o que que acontece? Com esse aumento todo do material da construção civil, Aquela obra que antes custava dois mil reais, né? O metro quadrado, hoje ela passou pra três mil. Por quê? Os mil reais de mão de obra se mantiveram, né? Mão de obra não teve um reajuste, né? O gritante, igual os materiais tiveram. Mas o material teve um reajuste gritante, gente. Então, aqueles mil reais que eu gastava de material, passou pra dois mil. Então, não existe mais aquela proporção do meio a meio, em que 50% é material e 50% é mão de obra. A gente tem uma proporção agora em que 67% é material e 33% é mão de obra. E o que que quer dizer isso pra gente? Helena, por que que isso faz diferença? O que que muda? O que que muda? Hoje, o seu cliente, ou então você construtor, você consegue aumentar em 50% o seu preço? Os clientes hoje aceitam aumentar em 50% o preço? Muitas vezes não. A grande maioria não. Eles têm aquela verba, eles têm aquela previsão e eles têm aquele dinheiro. Mas e aí, como é que a gente faz? Quando o cliente, ele não está disposto a pagar mais pelo metro quadrado. Quando ele não tem verba pra fazer mais. Você vai mandar o seu cliente diminuir a casa dele? Ao invés dele fazer uma casa de 200 metros quadrados, ele vai fazer uma casa de 100? Não. Ele não vai querer. E aí, nesse ponto que a gente já começa a ganhar. O que que acontece? Os clientes entendem que os materiais subiram. Eles entendem que eles não podem gastar mais do que aquele dinheiro que eles têm. Aquele dinheiro que o banco já aprovou o pré-financiamento pra ele. E aí, eles começam a buscar economia. Material não dá pra economizar. Subiu tudo. E aí, onde é que eu economizo? Eu economizo na mão de obra e nos indiretos. É isso que acaba acontecendo. E aí, quando você busca a economia na mão de obra, nos indiretos, automaticamente, você cai pra um caminho que é o quê? É o caminho da industrialização da construção. Quando a gente fala de industrialização da construção, esse é um caminho que o que leva o quê? Leva a gente a ter uma otimização nas pessoas, no volume de pessoas que trabalham comigo, uma otimização no meu tempo pra eu ter obras mais rápidas e nos meus desperdícios. Lembra? Material tá caro, material subiu. A gente não pode mais ter um desperdício. Igual da construção tradicional, que eu fiquei em torno entre 25% e 30% de perda. Eu tô jogando dinheiro no lixo. Então, as pessoas, quando elas começam a estudar, a entender um pouco mais sobre a industrialização, elas começam a entender esse processo. E aí, elas vêm pra uma terceira etapa. Como é que eu faço pra ter menos pessoas trabalhando e ter uma boa produtividade? Como é que eu consigo fazer minha obra em menos tempo? Como é que eu consigo ter menos desperdício? Elas começam a buscar investimentos. Elas fazem investimentos mesmo. Elas fazem investimentos em processos, em planejamento, em projetos. Então, essa parte do processo, do tipo, vamos organizar uma carga, uma descarga, uma logística, o processo de compras do material, a melhor negociação, o meu planejamento, né? Quero que vocês entendam, né? Que um bom projeto, ele te gera, em média, 20% de economia nos materiais da sua obra. Por quê? Porque você, com um bom projeto, você acaba com as suas perdas, você acaba com aquela história de fazer e refazer, de montar e desmontar, de construir e destruir. E aí, a gente vem por último. Qual que é a melhor forma, hoje, que no mercado a gente tem de alcançar esses resultados? É o Steel Frame. O Steel Frame, hoje, se tornou a melhor solução construtiva a ser adotada, que te leva à economia, que traz a industrialização, em que você investe, né? E nesse, no processo, no planejamento e nos projetos, que te dá um aumento do controle e possibilita que você ou aumente a sua lucratividade ou baixe o seu preço de venda. E aí, é muito engraçado que todo mundo pega e fala assim, Helena, não é possível. O Steel Frame, ele se tornou inviável, né? As pessoas só falam do aumento do preço do aço, que o aço aumentou, que o aço aquilo, que o aço aquilo. Só que tem um fator, e é muito engraçado. Não foi só o aço que subiu. Todos os outros materiais subiram junto. E o que que acontece? A gente vê claramente. O aço subiu. Agora, sabe qual que é o aço que subiu? O dos vergalhões. Depois, o aço carbono. Aquele que a gente usa dentro da estruturação do concreto. No Steel Frame, a gente usa vergalhão? A gente usa aço concreto? Não. Depois disso, o que que subiu e que influencia bem pra gente, né? Na construção civil? As telhas e os tijolos cerâmicos. Os materiais feitos, né? De cerâmicos não refratários. A gente usa esses materiais? Não. E agora, o aço estrutural, que é o que a gente usa? É o que menos subiu. Olha que interessante. E te digo mais. O gesso. Gesso nem aparece na lista. O gesso nem aparece na lista. Então, todos os materiais subiram. Mas os que menos subiram foram os nossos. Olha só que interessante. Então, aquela história de que o material do Steel Frame era muito caro e viabiliza toda a obra, isso hoje não é mais realidade. Tchau. 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 Tchau.